Finalmente a função limite extra da Nubank para pagar boletos está sendo liberada para vários clientes, tá pessoal? Então se você não sabia dessa novidade, fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês Alguns prints da galera que está recebendo essa função limite extra para pagamento de boletos Lembrando que essa função é apenas para pagamento de boletos, tá galera? Inclusive tem outro sistema de limite que o Nubank está liberando para alguns clientes Que está em fase de teste, é o limite emergencial para compras acima do limite de crédito no cartão Essa é outra função diferente desse limite extra para pagamento de boletos, tá bom? Então se você tem interesse aí no assunto, se você tem conta na Nubank, cartão de crédito E quer ficar mais informado a respeito dessa nova modalidade limite extra para pagamento de boletos Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações Fazendo isso você não paga nada, fica bem informado e ajuda o canal a crescer cada vez mais E lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação nessa reta final de ano, ok galera? Vou deixar também disponível o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp Aqui do canal Silveira CX de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas, troca ideia com a galera a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá? Então apoia esse vídeo, corre lá e participa Bom galera, e esse vídeo de hoje é curto, tá? Um videozinho bem rápido, apenas para mostrar para vocês Que a Nubank está liberando o limite extra para pagamento de boletos para vários clientes, né? No início, quem mandou para a gente aqui o print foi o meu amigo Alan, né? Que está sempre participando aqui com a gente Salve Alan, obrigada pela participação mais uma vez E aí após esse vídeo, né? Várias pessoas começaram a comentar em relação ao limite extra para pagamento de boletos, tá bom? Então confira aí na tela alguns prints dos nossos inscritos A Luana Silva colocou o seguinte É verdade, meu limite no cartão de crédito é de R$400 E o meu limite extra para pagamento de boletos é de R$484, tá? Então pessoal, ela tem R$400 de limite no cartão de crédito Mais R$484, que dá no total aí de R$884, tá? É os dois limites somados Porém, apenas o limite extra que vai pagar os boletos Bem diferente aí do limite do cartão de crédito E o próximo print é do nosso amigo Josué Reis Meu limite é de R$50 de crédito Hoje percebi que eu fui liberado R$450 de limite extra para pagar boleto Gostei Jonathan Silva colocou o seguinte No meu já tem essa função É R$525 para pagar boletos VR84 colocou O meu liberou R$900 de limite extra COI MACOI Hoje abri o app e tive uma grande surpresa Nubank me liberou R$450 de limite extra para pagar boletos Creio que sabendo usar com sabedoria vale muito a pena É isso mesmo, meu amigo, sem dúvidas, tá? E a Camila Pedro Para mim, o Nubank liberou esta função Tá aí pessoal, como vocês podem ver São vários clientes que estão recebendo esta função Limite extra para pagamentos de boletos Na Nubank, tá bom? Você é notificado através do aplicativo E simplesmente vai aparecer também esta opção Lá para você ali na área limites E aí você pode estar pagando seus boletos do dia a dia Boleto de água, boleto de luz Boleto de internet, parcela do seu carro, da sua moto, etc Então este limite é bem interessante De repente você teve um atraso no salário Nas suas comissões, etc E aí você pode estar usando este limite para pagar seus boletos E em seguida você pode estar pagando com mais folga este limite Então este foi basicamente o vídeo de hoje Um vídeo simples e rápido Apenas para compartilhar com vocês Essas informações, tá? E se você não conferiu aí o primeiro vídeo Em relação ao limite extra Vou deixar na tela final deste vídeo Para você assistir e conferir Qual a mensagem que a Nubank está liberando Em relação a este limite extra, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários E assim que é possível Irei responder cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho